Boa noite. Uma fina névoa rasteja pelas curvas da estrada, enquanto o vento frio balança as folhas, sussurrando os segredos antigos e sombrios. Em três partes dos Estados Unidos, o asfalto não é apenas uma rota de passagem, mas sim um caminho direto para o sobrenatural. Lugares onde o medo se entrelaça com o concreto e os ecos do passado insistem em caminhar ao lado dos vivos. O canal vai falar sobre três estradas onde somente os corajosos atravessam, mas antes gostariam de pedir aquele like, que se inscrevam no nosso canal e que compartilhem com outros amantes do sobrenatural. Road esconde uma história de fogo e loucura. Esta sinistra estrada, localizada no Colorado, é famosa por ser uma das estradas mais assombradas dos Estados Unidos. Com 18 quilômetros de extensão, ganhou a reputação por fenômenos assustadores e perturbadores, tornando-se um local popular para caçadores de emoções e entusiastas do paranormal. A história sombria da estrada está ligada a várias lendas. Uma das mais famosas é a história de uma mansão que ficava ao longo da estrada. Dizem que o proprietário da mansão enlouqueceu e incendiou a casa, tirando a vida de toda sua família. Até hoje, as pessoas afirmam ver os espíritos de sua esposa e filhos vagando perto das ruínas, além de misteriosos incêndios fantasmas. Pessoas relatam que ao passarem na estrada, é comum verem focos de incêndios na mata, mas ao se aproximarem, não encontram nada, nem cheiro de fumaça. Outra lenda comum envolve corredores fantasmagóricos. De acordo com a lenda, um corredor foi atropelado por um carro na estrada e as pessoas relatam ouvir passos e sentir a presença de alguém correndo atrás deles, apenas para se virarem e não encontrarem ninguém. Há também relatos de um camaro fantasma, um carro que supostamente aparece do nada e desafia motoristas para uma corrida mortal. Uma história está ligada a um acidente fatal que aconteceu na Riverdale anos atrás. Além disso, os visitantes frequentemente relatam ver figuras sombrias, ouvir vozes desencarnadas e experimentar falhas inexplicáveis nos carros ou arrepios enquanto dirigem pela estrada à noite. A sinistra reputação da Riverdale Road continua a crescer, misturando lendas urbanas com avistamentos paranormais, criando uma atmosfera de intriga e medo. Do coração das montanhas seguimos até Nova Jersey, onde Annias Road guarda o lamento de uma alma perdida. Annias Road é uma sinistra rodovia localizada em Nova Jersey, cercada por lendas assustadoras e é considerada um dos locais mais assombrados do estado. A estrada que na verdade é uma parte da River Drive recebeu este nome devido à história trágica de uma jovem chamada Anni. De acordo com a lenda, Anni morreu em um acidente de carro na década de 1960 ou 1970. A versão mais comum da história diz que ela estava andando à noite pela estrada quando foi atingida por um carro e arrastada por vários metros ao longo de uma cerca que separa a estrada dos trilhos do trem. Alguns relatos sugerem que Anni estava envolvida em uma briga com seu namorado antes de ser atropelada. Desde então, muitos motoristas e pedestres relatam avistamentos de um espírito feminino ao longo da estrada, especialmente à noite. Algumas pessoas afirmam ver o fantasma de Anni vagando pela estrada, enquanto outras relatam ouvir gritos ou sentir uma presença estranha e assustadora. Também há relatos de fenômenos paranormais como falhas nos carros ou luzes estranhas e misteriosas aparecendo sem explicação. A rodovia Anni's Road se tornou um ponto de interesse para entusiastas do paranormal e muitos que visitam o local relatam experiências sobrenaturais. Mesmo que a veracidade da lenda seja questionável, a estrada continua atraindo curiosos em busca de um encontro com o inexplicável. E finalmente, no sul do Texas, a Walt Applewhite Bread é palco de um dos contos mais trágicos. A ponte Walt Applewhite, localizada no Texas, Estados Unidos, é cercada por uma história sombria e por lendas paranormais que a tornaram um ponto de interesse para os curiosos e caçadores de fantasmas. A ponte que se encontrava perto de San Antonio foi originalmente construída no século XX e ficou famosa pelas estranhas ocorrências que, segundo rumores, acontecem por lá. Uma das lendas mais conhecidas é que a ponte foi o cenário de um trágico acidente de ônibus escolar, onde várias crianças perderam a vida. De acordo com a história, se alguém parar o carro sobre o carro sobre a ponte e deixá-lo em ponto morto, as supostas mãozinhas fantasmas das crianças empurrarão o veículo para fora da ponte, protegendo-o de cair no rio. Algumas pessoas até espalham pó de talco na parte traseira do carro para tentar ver as impressões digitais das crianças. Além dessa história, há relatos de aparições de figuras sombrias e misteriosas luzes que se movem ao longo da ponte à noite. Muitas pessoas que visitam o local afirmam sentir uma atmosfera pesada e desconfortável, como queda brusca de temperaturas e a sensação de estarem sendo observadas. Uma lenda sinistra desta pavorosa ponte é a lenda da mulher burro, como ficou conhecida. Diz-se que uma jovem, metade humana e metade burro, aparece na ponte. A lenda diz que a mulher teria caído com seu burro no rio que passa embaixo da ponte. E desde então, muitos avistamentos de uma mulher, metade humana e metade burro estariam aparecendo para assombrar aqueles que passam pela ponte. Dizem ser comum ouvir casco de cavalo correndo por sobre a ponte. Apesar de a ponte original ter sido fechada e posteriormente substituída por uma nova, as histórias e mitos em torno da ponte World April Wright continuam a atrair aqueles que buscam o inexplicável. Esses caminhos são mais do que meras estradas, eles são portais para o desconhecido. Trilhas onde o tempo e a realidade se distorcem e os mortos caminham ao lado dos vivos. Se você tiver coragem de seguir por esses caminhos amaldiçoados, lembre-se, o que está esperando por você pode não ser apenas uma lenda, pode ser a próxima parada no seu caminho rumo ao inexplicável. Obrigada por verem o vídeo até aqui, convido a todos para verem outros vídeos do nosso canal. Boa noite!